A noite no meu quarto Solidão, fico olhando as estrelas Procurando você Onde você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Que não vem me amar Que amor é esse que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor é esse que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem Vem matar a saudade E vontade de te ver Estou louco por você Vem E traz a felicidade Eu preciso desse amor Deixar do jeito que for A noite no meu quarto Solidão, fico olhando as estrelas Procurando você Procurando você E você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Que não vem me amar Que amor é esse que nunca está aqui Sempre por aí Sempre por aí Longe de mim Que amor é esse que nunca está aqui Que amor é esse que me faz sofrer Que vontade de te ver Sou louco por você Vem Me traz a felicidade Eu preciso desse amor Deixa do jeito que for Deixa do jeito que for Vem 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 matar a saudade Que vontade de te ver Estou louco por você Vem Me traz a felicidade Olhe dentro de mim Você pode se ver A todo momento O teu jeito de amar Te faz dona de mim E do meu sentimento É um bem que me faz Bem você é demais Eu me entrego inteiro Quando estou com você Eu percebo que é Amor verdadeiro Tenho medo Tenho medo Que um dia Talvez Esse amor Se desprenda de mim Mas o amor Quando é verdadeiro Não se pensa no fim Me dá o teu corpo Eu quero me deitar Sentir teu coração Pulsando no embalo Da nossa paixão Menina Menina te quero Eu te amo demais Me dá o teu corpo Menina te quero Menina te quero Menina te quero Te amo demais Me dá o teu corpo Só ele pode alimentar o meu prazer Não quero nem sonhar que possa te perder Se eu perder você Se eu perder você Eu perco minha paz É um bem que me faz Bem você é demais Eu me entrego inteiro Quando estou com você Eu percebo que é Amor verdadeiro Tenho medo Que um dia Talvez Esse amor Se desprenda de mim Mas o amor Quando é verdadeiro Não se pensa no fim Me dá o teu corpo Eu quero me deitar Sentir teu coração Pulsando no embalo Da nossa paixão Menina te quero Te amo demais Me dá o teu corpo Só ele pode alimentar o meu prazer Não quero nem sonhar Que posso te perder Se eu perder você Eu perco minha paz Me dá o teu corpo Eu quero me deitar Eu quero me deitar Sentir teu coração Me dá o teu corpo Me dá o teu corpo Eu quero me deitar Sentir teu coração Pulsando no embalo Da nossa paixão Menina te quero Te amo demais Me dá o teu corpo Só ele pode alimentar o meu prazer Eu vou ensinar Eu vou ensinar como é que se faz Eu vou ensinar como é que se faz Eu vou ensinar como é que se faz Coloque as duas mãozinhas pra frente, vai, 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 vai Pra cima e pra baixo é assim que se faz Pode quebrar o pescocinho pro lado, vai, vai, vai Pode quebrar o pescocinho pro lado, vai, 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 vai Faz carinha de quem tá gostando demais Esse samba é bem quente e alegro, povão Segura a galera na palma da mão Mãozinha pra frente, pra cima e pra baixo Pescoço quebrado, bundinha pra trás Mãozinha pra frente, pra cima e pra baixo Pescoço quebrado é assim que se faz Vai, 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 vai Faz quadrado Faz quadrado Pra ficar bom Quem samba com molhete samba é diferente, vi Quem samba com molhete samba é diferente, vi Eu vou ensinar como é que se faz Mas eu vou ensinar como é que se faz Eu vou ensinar como é que se faz Coloque as duas mãozinhas pra frente, vai, 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 vai Coloque as duas mãozinhas pra frente, vai, 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 vai Pra cima e pra baixo é assim que se faz Fascina pra baixo é assim que se faz Fascina pra baixo é assim que se faz Pode quebrar o pescocinho pro lado, vai, 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 vai Pode quebrar o pescocinho pro lado, vai, 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 vai Faz carinha de quem tá gostando demais Carinha de quem tá gostando demais Esse samba é bem quente e alegro o povão Segura a galera na palma da mão Esse samba é bem quente e alegro o povão Segura a galera na palma da mão Mãozinha pra frente, pra cima e pra baixo Pescoço quebrado, bundinha pra trás Mãozinha pra frente, pra cima e pra baixo Pescoço quebrado é assim que se faz Pescoço quebrado é assim que se faz Pescoço quebrado é assim que se faz A dor ainda está no meu peito Nas ruas meu olhar fica a te procurar A dor ainda está no meu peito As marcas de batom no casaco de visor Aquele beijo imaginar Com os amigos vou jogar Bate papo e conversa fora Pra tentar me segurar Me liga e manda um telegrama Uma carta de amor Que eu vou Que eu vou até lá Eu vou Que eu vou até lá Eu vou Eu vou até lá Eu vou até lá Eu vou até lá Eu vou 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 até lá Me liga Eu vou 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 Talento, fascinação Mas espero, ó princesa, sua compreensão Estou com saudade do seu toque inocente Do aconchego do meu jeito Com seu jeito de amar Estou com saudade do seu toque inocente Do aconchego do meu jeito Com seu jeito de amar Na sombra, sombrando Na ânsia de amar Entendo a esperança de um dia voltar Pequena princesa, és a primavera És encanto, acalanto, fascinação Mas espero, ó princesa, sua compreensão Meu amor Estou com saudade do seu toque inocente Do aconchego do meu jeito Com seu jeito de amar Estou com saudade do seu toque inocente Do aconchego do meu jeito Com seu jeito de amar Estou com saudade do seu toque inocente Do aconchego do meu jeito Com seu jeito de amar Estou com saudade do seu toque inocente Do aconchego do meu jeito Você não sabe, mas eu te procuro Há muitos sonhos Eu sou romântico e acredito em sonhos sim Quando se quer alguém Que ama de verdade Deseja só felicidade E o mundo inteiro sonha com você Passei as noites a te procurar Pela cidade Em cada rosto te via Mas não te via enfim Mas o destino transformou Em realidade O que parecia ser saudade E hoje vivo com você E hoje vivo com você em mim Venha ser feliz ao lado meu Eu não consigo sem você Diz pra mim que o seu amor é meu Faz desse amor um sonho meu E seu só meu Venha ser feliz ao lado meu Eu não consigo sem você Diz pra mim que o seu amor é meu Faz desse amor um sonho meu E seu Você não sabe, mas eu te procuro Há muitos sonhos Eu sou romântico e acredito em sonhos sim Quando se quer alguém Quando se quer alguém Que ama de verdade Deseja só felicidade O mundo inteiro sonha com você Passei as noites a te procurar Pela cidade Em cada rosto te via Mas não te via enfim Mas o destino transformou Mas o destino transformou Em realidade O que parecia ser saudade E hoje vivo com você em mim Venha ser feliz ao lado meu Eu não consigo sem você Diz pra mim que o seu amor é meu Faz desse amor um sonho meu Venha ser feliz ao lado meu Venha ser feliz ao lado meu Eu não consigo sem você Diz pra mim que o seu amor é meu Faz desse amor um sonho meu E seu Venha ser feliz ao lado meu Diz pra mim que o seu amor é meu Venha ser feliz ao lado meu Faz desse amor um sonho meu E seu Venha ser feliz ao lado meu Eu não consigo sem você Diz pra mim que o seu amor é meu Faz desse amor um sonho meu Faz desse amor um sonho meu Quantas vezes não Eu te desenhei no papel de pão Tempestade clara Sol do meu Sahara Eu te bronzeei Sem você notar Quantas vezes não me Tantas vezes não me Eu te procurei Sem te encontrar Numa tarde clara Ou de madrugada Vejo amanhecer Vejo amanhecer Sem você chegar Ah, foi bom te reencontrar Saber que está feliz Linda e feliz Linda e feliz Ai, foi bom que me abraçou Mas sinto que nosso amor Já se acabou Nani 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 Apenas mais uma Nani 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 Quantas vezes Nani Tantas vezes Nani Eu te desenhei No papel de pão Tempestade clara Sol do meu Sahara Eu te bronzeei Sem você notar Tantas vezes Nani Tantas vezes Nani Nani Eu te procurei Sem te encontrar Numa tarde clara Ou de madrugada Vejo amanhecer Sem você chegar Ai, foi bom te reencontrar, saber que está feliz, linda e feliz. Ai, foi bom que me abraçou, mas sinto que o nosso amor já se acabou. Oh, nani, 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 apenas mais uma, nani, 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 canta comigo, arte popular. Lá, lé, lé, lá, lé, lé, lá, lá, lé, lalaiá. Lá, 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 lá. Eu não sei se ela fez feitiço, macumba ou coisa assim Eu só sei que estou bem com ela e a vida é melhor pra mim Eu descei de ser pé de cana, eu descei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo, sou bem Cristo por todo mundo Na hora de trabalhar, levanto sem reclamar E antes que o galo cantar já vou A noite eu volto pro lar, pra tomar banho e jantar Só tomo uma no bar, bastou Provei pra você que eu não sou mais disso Não perco mais o meu compromisso Não perco mais uma noite à toa Não trai nem troco a minha patroa Provei pra você que eu não sou mais disso Não perco mais o meu compromisso Não perco mais uma noite à toa Não trai nem troco a minha patroa Eu não sei se ela fez feitiço, macumba ou coisa assim Eu só sei que estou bem com ela e a vida é melhor pra mim Eu descei de ser pé de cana, eu descei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo, sou bem Cristo por todo mundo Eu descei de ser pé de cana, eu descei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo, sou bem Cristo por todo mundo Na hora de trabalhar, levanto sem reclamar E antes que o galo cantar já vou A noite eu volto pro lar, pra tomar banho e jantar Só tomo uma no bar, bastou Provei pra você que eu não sou mais disso Não perco mais o meu compromisso Não perco mais uma noite à toa Não trai nem troco a minha patroa Provei pra você que eu não sou mais disso Não perco mais o meu compromisso Não perco mais uma noite à toa Não trai nem troco a minha patroa Eu não sei se ela fez feitiço Macumba ou coisa assim Eu só sei que estou bem com ela e a vida é melhor pra mim Eu descei de ser pé de cana, eu descei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo, sou bem Cristo por todo mundo Eu descei de ser pé de cana, eu descei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo, sou bem Cristo por todo mundo Aumentei minha fé em Cristo, sou bem Cristo por todo mundo Acho que você me ama e eu te amo também E a razão de nossas brigas é amor demais que tem Vivo na tua cabeça, você no meu coração Acho que esse sentimento tem o nome e a paixão Toda vez que você liga, vou correndo te encontrar O meu corpo te castiga, te fazendo delirar Tua vaidade se viga, provocando meu desejo Minha emoção, a tentação, doce mágica de um beijo O Luíso vira do avesso, luz e verde na loucura Adoro ganhar, aquilo que você me dá Que vira, vira, virou, a gente briga Que vira, virou, a gente volta O amor é assim, vai e mexe, que puxa a boca e fica pra sempre E vira, vira, virou, a gente briga E vira, virou, a gente volta O amor é assim, vai e mexe, que puxa a boca e fica pra sempre E vira, 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 virou, a gente briga E vira, virou, a gente volta O amor é assim, vai e mexe, que puxa a boca e fica pra sempre E vira, vira, virou, a gente briga E vira, virou, a gente volta O amor é assim, vai e mexe, que enrola o coração da gente Acho que você me ama E eu te amo também E a razão de nossas brigas É amor demais que vem Vivo na tua cabeça Você no meu coração Acho que esse sentimento Tem o nome e a paixão Toda vez que você liga Vou correndo te encontrar O meu corpo te castiga Te fazendo delirar Tua maidade se fica Provocando o meu desejo Minha emoção, a tentação Doce mágica de um beijo Juízo vira do avesso Por se perder a loucura Adoro ganhar Aquilo que você me dá E vira, vira, virou A gente briga E vira, virou A gente volta O amor é assim, vai e mexe, que puxa a boca e fica pra sempre E vira, vira, virou A gente briga E vira, virou A gente volta O amor é assim, vai e mexe, que enrola o coração da gente E vira, vira, virou A gente briga E vira, virou A gente volta O amor é assim, vai e mexe, que puxa a boca e fica pra sempre E vira, vira, virou A gente briga E vira, virou A gente volta O amor é assim, vai e mexe, que puxa a boca e fica pra sempre E vira, vira, virou Chega de bancado forte Está sofrendo de saudade Ser feliz Me bota no coração Me bota no colo Me abraça e me faz o carinho Me bota no colo Não me deixe sozinho, sozinho Me bota no colo Me fala que você me quer Me bota no colo Me diz que ainda é minha mulher Chega de bancado forte Valente é que morre primeiro Gente grande também chora Quando vai embora O amor verdadeiro O meu coração carente Está sofrendo de saudade Ser feliz Eu não consigo Sem você comigo Adeus felicidade Reconheço que errei Dou o braço a torcer Ah, eu sempre te amarei Sem você não sei viver Você é minha alegria Meu encanto, meu prazer Minha vida está vazia Não consigo te esquecer Me bota no colo Me abraça e me faz o carinho Me bota no colo Não me deixe sozinho, sozinho Me bota no colo Me fala que você me quer Me bota no colo Me diz que ainda é minha mulher Me bota no colo Me abraça e me faz o carinho Me bota no colo Me bota no colo Não me deixe sozinho, sozinho Me bota no colo Me bota no colo Me fala que você me quer Me bota no colo Me diz que ainda é minha mulher Você brinca com o meu brinco Diga não ou diga sim Você brinca com o meu brinco Diga não ou diga sim Vê se parar com essa história De querer ser igual a mim Vê se parar com essa história De querer ser igual a mim Se eu puxixo você quer Saber Se eu canto você quer Cantar Se eu mexo você quer Deixer Se eu vejo você quer Beijar Se eu faço você quer Fazer Se eu pego você quer Pega Eu sou eu e você é você É melhor ficar no seu lugar Eu sou eu e você é você É melhor ficar no seu lugar Você brinca com o meu brinco Diga não ou diga sim Você brinca com o meu brinco Diga não ou diga sim Vê se parar com essa história De querer ser igual a mim Vê se parar com essa história De querer ser igual a mim Se eu digo você quer Dizer Se eu toco você quer Toca Se eu bebo você quer Beber Se eu boto você quer Volta Se eu como você quer Comer Se eu ganho você quer Ganhar Eu sou eu e você é você É melhor ficar no seu lugar Você brinca com o meu brinco Diga não ou diga sim Você brinca com o meu brinco Diga não ou diga sim Vê se parar com essa história De querer ser igual a mim Vê se parar com essa história De querer ser igual a mim Se eu digo você quer, dizer Se eu toco você quer, tocar Se eu bebo você quer, beber Se eu boto, ai você quer, botar Se eu como você quer, comer Se eu ganho você quer, ganhar Eu sou eu e você é, você É melhor ficar no seu lugar Eu sou eu e você é, você É melhor ficar no seu lugar Você brinca com meu brinco Diga não ou diga sim Você brinca com meu brinco Diga não ou diga sim Vê se para com essa história De querer ser igual a mim Vê se para com essa história De querer ser igual a mim Vê se para com essa história de querer ser igual a mim Vê se para com essa história de querer ser igual a mim Vê se para com essa história de querer ser igual a mim Vê se para com essa história de querer ser igual a mim Provar do teu beijo e sonhar com você A gente vira mesa, cai na safadeza, vai até o céu E nada nesse mundo igual ao sabor que sinto no teu mel Você me surpreende quando se acende e tira o meu juízo Me amar gostoso, me deixa demoso, é disso que eu preciso A gente vira mesa, cai na safadeza, vai até o céu E nada nesse mundo igual ao sabor que sinto no teu mel Você me surpreende quando se acende e tira o meu juízo Me amar gostoso, me deixa demoso, é disso que eu preciso Como é bom Te banhar no licor, no champanhe ou no vinho Deitar no teu colo, te fazer carinho Provar do teu beijo e sonhar com você A gente vira mesa, cai na safadeza, vai até o céu E nada nesse mundo igual ao sabor que sinto no teu mel Você me surpreende quando se acende e tira o meu juízo Me amar gostoso, me amar gostoso, me deixa demoso, é disso que eu preciso A gente vira mesa, cai na safadeza, vai até o céu E nada nesse mundo igual ao sabor que sinto no teu mel Você me surpreende quando se acende e tira o meu juízo Me amar gostoso, me amar gostoso, me deixa demoso, é disso que eu preciso A gente vira mesa, cai na safadeza, vai até o céu E nada nesse mundo igual ao sabor que sinto no teu mel Você me surpreende quando se acende e tira o meu juízo Me amar gostoso, me deixa demoso, é disso que eu preciso O que foi minha filha? É lua cheia dupla, seu jeito me deixa louco, eu quero te namorar Dança comigo colado e deixa o corpo suar É no calor do seu corpo que o meu esquenta também Me transformando em fogo no balé do vai Vem anhar devagarinho, vem anhar, vem de mocinho Vem anhar, vem gostosinho E vem comigo, vem anhar Vem anhar devagarinho Vem anhar, vem de mocinho Vem anhar, vem gostosinho E vem comigo, vem anhar Vem anhar, vem manhinha, eu tô bem carente Não diga que está cansada Que já anhou com alguém Te quero bem assanhada Não fique de iê-iê-iê Agora faça um pedido Com muito amor e emoção Não anhe só com seu corpo, anhe com seu coração Vem anhar devagarinho Vem anhar, vem de mocinho Vem anhar, vem gostosinho E vem comigo, vem anhar Vem anhar devagarinho Vem anhar, vem de mocinho Vem anhar, vem gostosinho E vem comigo, vem anhar Seu jeito me deixa louco Eu quero te namorar Dança comigo colado E deixa o corpo suar É no calor do seu corpo Que o meu esquenta também Me transformando em fogo No balé do baile Vem anhar devagarinho Vem anhar, vem de mocinho Vem anhar, vem gostosinho Ai! E vem comigo, vem anhar Vem anhar devagarinho Vem anhar, vem de mocinho Vem anhar, vem gostosinho E vem comigo, vem anhar Vem anhar devagarinho Vem anhar, vem de mocinho Vem anhar, vem gostosinho E vem comigo, vem anhar Vem anhar devagarinho Vem anhar, vem de mocinho Vem anhar, vem gostosinho E vem comigo, vem anhar Vem anhar devagarinho Vem anhar, vem de mocinho Vem anhar, vem gostosinho Ai! E vem comigo, vem anhar Vem anhar devagarinho Vem anhar, vem de mocinho Ai! Vem anhar, bem gostosinho Fiquei comigo, vem anhar, vem anhar, devagarinho Com saudade perguntasse, por onde anda Noel? Com meu sorriso resplendia, o autor de filosofia Anda na terra e no céu Eu não andei com Noel, com ele eu não cantei Porém um dia sonhei, eu era o seu menestrel Eu não bebi com Noel, eu não vivi com Noel Mas sei que ele está presente, com a gente em Vila Isabel E na avenida, se me veem como espelho Eu sou seu aparelho, no transe de carnaval E a fantasia que se usa, já tem os tons de lá do céu E são as flores da nossa Vila Isabel E a fantasia que se usa, já tem os tons de lá do céu E são as flores da nossa Vila Isabel Se um dia, se um dia, o amor ia me chamar Com saudade perguntasse, por onde anda Noel? Com meu sorriso resplendia, o autor de filosofia Anda na terra e no céu Eu não andei com Noel, com ele eu não cantei Porém um dia sonhei, eu era o seu menestrel Eu não bebi com Noel, eu não vivi com Noel Mas sei que ele está presente, com a gente em Vila Isabel E na avenida, se me veem como espelho Eu sou seu aparelho, no transe de carnaval E a fantasia que se usa, já tem os tons de lá do céu E são as flores da nossa Vila Isabel E a fantasia que se usa, já tem os tons de lá do céu E são as flores da nossa Vila Isabel E a fantasia que se usa, já tem os tons de lá do céu E são as flores da nossa Vila Isabel Vamos agitar esse pagode Quem nasce lá na Vila, nem se quer vacila Ao abraçar o samba Que faz dançar os galhos, da voreza e faz a lua Nascer mais cedo Lá tem Vila Isabel, quem é bacharel Não tem medo de bamba São Paulo, Dracapé, Minas, da Leite e a Vila Isabel da Samba A Vila tem um feitiço sem farofa Sem velho e sem vintém Que nos faz bem malaiar Tendo o nome de princesa Transformou o samba Num feitiço sem te que prende a gente O sol na Vila é triste Samba não existe Porque a gente clora Sol, pelo amor de Deus, não vem agora que as morenas Vão logo embora Eu sei tudo que faço Sei por onde passo Paixão não me aniquila Mas tem o que dizer, modéstia a parte, meus senhores Eu sou da Vila Mas tem o que dizer, modéstia a parte, meus senhores Eu sou da Vila Mas tem o que dizer, modéstia a parte, meus senhores Eu sou da Vila Mas tem o que dizer, modéstia a parte, meus senhores Eu sou da Vila Mas tem o que dizer, modéstia a parte, meus senhores Eu sou da Vila Mas tem o que dizer, modéstia a parte, meus senhores Eu sou da Vila